É isso aí pessoal, já estou aqui, né? Graças a Deus voltei aqui na casa da dona Charlenice, né? Dona Charlenice e o garoto Davi. E aí gente, como é que vocês estão? A gente tá bem, né? Graças a Deus que a gente tem que dizer que tá bem, porque eu tava com saúde. Mas aconteceu tanta coisa que eu queria dividir com vocês, né? No dia que o Dacis veio aqui fazer o primeiro vídeo, a gente tinha só um laudo do Davi, né? O diagnóstico de um TDAH e um TOD, que eu não sabia o que era, né? A gente foi investigando. Nem eu sei também. Pois é, agora em junho, de maio pra junho, o doutor deu o laudo dele de autismo, né? A pessoa que vê assim e vai dizer assim, ah, não tem... Mas como é que todo mundo sabe, o autismo ele não tem cara, né? Ele não vem escrito, como o médico mesmo disse. Aí assim, no começo foi complicado, porque a gente tava com um diagnóstico, agora a gente tá com três. E tá muito difícil, porque primeiro que as medicações dele... A primeira do vídeo, de antes, a gente nunca conseguiu. Foi comprada, sempre foi comprada. E a respiridona, que é o que ele toma, o médico passou quatro vidros. Só deram dois. Aí eu fui buscar agora, a mulher disse que só no dia 25 de agosto. E aí ele tá com a metade de um vidro ali, eu não sei se vai dar até lá. E assim, tem dia que tá calmo, tem dia que tá... As crises são constantes. É só eu que luto com ele, né? Porque assim, todo mundo fala, todo mundo fala como que é o autismo, né? Sim. Mas a gente só sabe como é que a gente vive ele na pele. Na pele, é muito difícil. Porque tem as terapias, tem as caminhadas. Todo dia eu tô correndo pra um lado, todo dia eu tô correndo pro outro. Não fico parada, eu não fico só esperando assim as coisas caírem do céu. Não fico de jeito nenhum. Aí também tem a Mirela, né? A Mirela, como todo mundo sabe, a Mirela tem glaucoma. Ela já é bem séria, já perdeu mais de 20% do olho direito. Aí depois de quase 4 anos, a gente conseguiu o campo visual dela pelo SUS. E a gente fez hoje. E aí ainda vamos mostrar talvez em novembro, né? Ou seja, durante esse tempo de maio, de junho pra cá, a Mirela já teve 4 crises. Duas a gente levou pra UPA e duas a gente ficou em casa. Porque a gente fica só levando. As crises da Mirela, deixa eu explicar. O olho vermelho, aí incha e fica tudo bem vermelho. Sai muita água e dói. O que é que eu faço? Eu dou a loratadina e dói de pirão, né? É a única coisa que eu posso fazer. Mas aí é isso. Aí a gente tá na luta com o Davi agora. Como eu expliquei pra vocês, as coisas não é fácil. Porque, como todo mundo sabe, eu não trabalho. Não trabalho nem por preguiça, gente. Não é. De jeito nenhum. Quem me conhece aqui sabe a minha trajetória. Muitas vezes eu chego aqui de bicicleta do centro, que do centro pra cá, e que eu não sei negócio de quilômetro, mas é longe. Quando eu chego aqui, às vezes eu chego 12 horas, 12 e meia, eu tô ralando. Ralando. Procurando qualquer coisa pra fazer. Eu não fico assim, simplesmente de cara pra cima, não. Não fico de jeito nenhum. Aí o que foi que eu fiz? Graças a Deus que o Tarcísio voltou de novo. E eu sei que quando o Tarcísio volta, tem uma luzinha ali atrás dele, assim, tipo assim, uma zozinha. E é isso. Eu voltei por eles, né? Eu faço por eles. Por todos os dois. Eu não faço por mim. Eu faço por eles. Principalmente ele, né? Que, assim, o autismo, ele é cruel, sabe? Porque ele não tem cara mesmo, né? Ele judeia com as pessoas. Principalmente na parte de se mutilar. Que tem gente que diz que é frescura. Mas não é. Só eu sei o que nós dois passamos aqui dentro. Mas se Deus quiser, um dia vai aparecer anjo de Deus pra... A gente repor a medicação todinha de novo. E outra coisa. E essa de terapia do Davi, né? Porque, como eu disse, ele vai fazer 10 anos. E depois, a partir dos 10 anos, é muito mais difícil a gente tratar com o doutor disso. Mas, como mãe, no momento é impotente. Porque eu tenho dois, né? São todos dois assim. Cada um tem uma maneira, uma deficiência diferente. Mas eu não desisto de nenhum, não. De nenhum, de nenhum. E a Mirella, a senhora disse que ela teve 3 crises, foi? 4. 4 crises? A gente levou 2 e deixou-me em casa 2. Porque a gente vai só em Tarcísio. A gente passa hora, chega lá meio dia e sai de lá de noite. Só pra tomar um antialético. Eu como o médico tava por isso. Eu não posso fazer nada, mãezinha. Porque ela tem que passar pelo especialista. Gente, a Mirella já tá com mais de 2 anos. Que não vai pra doutora Adriana. Porque a doutora Adriana era da Policlínica. Saiu. Aí a Mirella só teve uma consulta com a doutora Thalita. E ela, essa doutora, a gente tem que tá medindo a pressão do olho todos os meses. E pra medir a pressão do olho, eu não sei se é 100 ou é 80. Aí, ou seja, eu tenho que comprar colírio e fazer tudo isso. Aí agora já vem o Espiridona e a Ritalina do Davi. É tudo comprado. A gente não ganhou nada, 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 nada. Então, de lá pra cá, a situação fez, em vez de melhorar, foi piora. Teve piora. Principalmente dos dois lados. Pelo lado do diagnóstico do Davi e pelo lado da Mirella. Que o do Davi, a gente sabe que é um diagnóstico, é uma coisa que já é dele. Da Mirella, na hora, ela tá boa. Na hora, ela tá simplesmente com os olhos tudo inchados. Lacrimejando e tudo vermelho. Aí, o que é que eu faço? E sobre aquele problema do cabelo dela, como é que tá a situação? É assim, ela não tá em casa hoje, porque tá tendo as novenas e ela coroinha. A situação da Mirella piorou. Eu queria muito que ela estivesse hoje aqui, ou então que outra vez o Tarcísio voltasse. Pra ver, a psoríxia da Mirella já começou, ó, coisou o pescoço, isso aqui, o cabelo dela. E o pescoço dela tá muito feio, isso aqui dela aqui tá muito feio. Hoje eu passei, foi óleo de coco lá na mãe pra ver se melhora, né? Eu disse ela que passasse. Óleo de coco. Mas a psoríxia, eu não... Começou já, eu sei como que é a psoríxia que já tá com 4 anos que nós vamos pra Fortaleza. Mas eu não sabia, a gente não vê, a gente vê de fora, mas quem tá, como eu que tô dentro, é muito esquisito. É muito estranho, porque é tipo uma ferida, sabe? E eu fico com o pênis dela, porque o cabelo ainda cai muito, muito, muito. O shampoo dela, quem deu, foi a madrinha dela de crisma agora. E a idade dela? Vai fazer 15 agora, em agosto, no dia 27, a amiga dela faz 15 anos. 15 anos, né? E aí, tá passando por uma luta grande, né? Já tão jovem e já enfrentando isso aí. Como é, assim, o dia a dia da Mirella, assim, a senhora que é mãe, a senhora observa assim, a Mirella é uma jovem feliz? Não, a Mirella é assim, ela não sai de casa. Ela mesmo diz, eu sou antissocial. Aí um dia me deram o papel, eu já leio pra psicóloga, ela só diz assim, mãe, eu não gosto de sair não, porque eu não gosto. Ela não sai. Primeiro que ela tem os três laudos, né? Ela tem a asma, ela tem o glaucoma e tem o laudo da psoríase, né? Aí a psoríase no corpo, pra quem conhece, é muito esquisito, porque ela é tipo ferida, né? Tipo ferida, é. E do glaucoma, muitas vezes a claridade. E da asma, ela não pode, tipo assim, tá em poeira ou algum canto pra ir tomar banho. Não, ela deixa de casa. Ela passa o dia dentro de casa. Agora que esse dia ela tá indo pra igreja, mas ela entra às seis e meia, até nove horas, ela vem pra casa da noite. Ou seja, ela é uma jovem, dona Charlin, mas ela não tem uma vida, assim, de um jovem normal, né? De sair. Tem não, ela não sai, não sai. Ela já é uma mocinha, né? Ela vai fazer 15 anos agora em agosto. E é aquela coisa, é dentro de casa direto, mas é assim, outra coisa que as pessoas perguntam, a Mirella tem celular? Não, a Mirella não tem celular. Primeiro, por quê? Porque o celular a gente sabe que hoje em dia é caro. E segundo, pelo problema de vista que ela tem. Aí não adianta um dia a pessoa entrar numa conta grande pra trazer um celular, nascendo que eu vou precisar pra outras coisas. Principalmente pra ela e pro Davi. Mas ela não é, ela é feliz. Ela fala, Mirella, a gente tem que ser feliz. Ela diz, mãe, eu sou feliz, agora eu só sou antissocial. Não gosto disso aí, porque as pessoas ficam me olhando às vezes. E realmente, dos outros vídeos, você dá pra perceber que ela é meio, assim, ela é distante. É, ela é um pouco retraída, assim, né? O cabelo dela não usa ele solto, é sempre assim, preso, assim, cobrindo isso aqui. Entendi. É uma, ela se sente assim, acredito que meio complexa, né? É, essa palavra aí que eu tava me lembrando, que ela disse. Que eu nem sabia o que ela que disse. Ela tem um pouco de complexo, assim, de inferioridade. Ela tá usando até uma blusona que é assim, agora. É, pra cobrir. Pra cobrir. E a gente vai agora pra Fortaleza dia 15, né? Ou seja, vamos dia 15 de agosto. Aí, eu não sei o que é que eles vão decidir lá, né? E acho que ela vai fazer outra biópsia, pra saber não sei o quê. Porque eles nunca dizem, só dizem que é uma psoríase, que não tem fungos. Sempre faz isso aí, eles fazem o exame de sangue nela, né? Só que o exame de sangue não é aquele normal, assim, é no couro cabeludo. Arranca cabelo, arranca aquela pelezinha. Faz a raspagem. E é? Ah, é muito dolorido, então. A gente já cortou o cabelo dela uma vez, assim, curtinho. Mas agora, eu acho que não sei nem o que é que eu faço. Porque eu já disse lá em Fortaleza que eu não queria cortar. Porque eu tenho medo de eu cortar e ela cair assim numa... Porque depressão e ansiedade não é frescura, gente. Não é. Porque eu faço um tratamento sério, sério. Não é frescura. E eu não quero isso pra nenhum deles, não. É por isso que eu me sustento forte toda hora por eles. E o esposo da senhora, onde é que ele tá hoje? O meu Nildo hoje ele foi fazer uns negócios com o meu nome. Eu esqueci. Acabamento na casa de uma pessoa lá. Acabamento. José Oliveira, de Salvador, na Bahia. Ele mandou R$30,00 pra dona Charlene Isse. R$50,00 foi o Edivaldo, de São Paulo. R$10,00, Frete Marques, de Fortaleza, Ceará. R$90,00, Flávia, de São Paulo. E R$10,00, Luan Carlos, de Natal, no Rio Grande do Norte. Tá certo, Dona Charlene Isse? Até esse momento foi essas ajudas que chegou para a senhora, né? E deixa eu ver aqui quanto que dá. Dá R$100,00... R$180,00, R$190,00. Viu? Tá bom. É uma ajuda que tem para a senhora, juntando de todas essas pessoas. Quer agradecer a elas? Eu quero agradecer. Esse valor aí, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar a Ritalina, né? Que a gente já tem a receita. E a gente vai comprar um vídeo de Respiridona. Porque não tem como comprar os quatro. Porque a farmácia fica com a receita. Então, eu já tenho a garantia de um. É assim, a gente quer... Eu, eu, né? Eu quero agradecer em nome dele. Principalmente em nome do Davi e da Mirella. Mirella não tá aqui, mas o Davi tá. Às vezes a pessoa fala assim... Ah, não vou doar porque R$10,00 ou R$5,00. Você não tem noção do que de R$5,00 em R$5,00. Chega uma caixa de Ritalina pra ele. E é pedir a cada um de vocês que tá vendo a gente, sabe? Às vezes as pessoas dão uns comentários bons, outros ruins. Às vezes é uns mais ou menos. Mas eu tirando mais ou menos e os ruins, eu fico com o bom. Sabe? Que vocês continuem ajudando. Não só eu, nem ele, nem a Mirella. Mas as outras famílias também que tem. E as outras que ainda vão vir pro canal. E outra coisa. A gente sempre pede, o Tassi sempre pede que a pessoa deixe o like, né? O like deve ser aquele legalzinho que o Davi sempre fala. É um joinha. Isso. Aí vocês deixam o joinha. Porque assim, às vezes não ajuda com nada. Por exemplo, com o valor, com a palavra. Mas deixando o joinha a gente já vai crescendo. Com certeza. E agradecer de coração a cada um de vocês. Porque a minha luta, ela não é pouca. E também não é fácil. Eu não tô aqui me mal dizendo pra nenhum de vocês. De jeito nenhum. Porque eu tenho coragem também. Graças a Deus de correr atrás. Mas a luta não é fácil. Não é fácil. Porque são coisas que acontecem, tipo assim, dia após dia. E vai mudando. Tudo vai mudando. Então eu agradeço de coração. Apesar de, muitas vezes, a pessoa fala, como eu disse, não ser muito. Mas o pouco que vocês mandam já ajuda a gente bastante. E que vocês não deixem de ajudar, sabe? Não esqueçam da gente. Não só nós aqui, como eu já falei. As outras famílias também. Obrigado, Dona Charlenice. Eu queria pedir aqui também, pessoal. Vocês que assistem, né? E vocês que gostam também de comentar no vídeo. Deixar aí um comentário positivo pra essa família. Deixar também um comentário, né? De fé. Comentário positivo. Pra ajudar ela, né? De repente, ela não tá tendo uma ideia, uma direção. E você sabe o que fazer. Então, se você puder dar uma ideia pra Dona Charlenice. O que ela pode fazer pra melhorar a situação dela. Até porque ela também tá se tratando aí de ansiedade, né? A senhora faz tratamento de ansiedade, né? Então, da depressão. Que é uma doença horrível. Que tem atingido, infelizmente, aí. Muitas pessoas aí no nosso país ultimamente. Então, pessoal. Deixa aí o seu comentário, tá? Comente aí positivo. Dê um conselho pra ela, tá certo? Você que já passou por essa situação e venceu. Dê o seu testemunho aí pra Dona Charlenice também. Com relação também aos filhos dela. O que ela pode fazer pra melhorar a situação, tá? Que com certeza toda ajuda é bem-vinda, né? Então, é isso. Davi, quer falar mais alguma coisa? Fala, agradece. Não, tu agradece, vai. Tu agradece as canetinhas, tu se lembra? Pois é. Comprou as canetinhas? Comprei, ainda tem ali ainda. É? Deu certo, Davi? Ele gosta de desenhar, né? Não, eu gosto de desenhar, colecionar papel. Colecionar papel. Não gasta mais. Deu certo, Davi? Deu certo. Depois o papel e as canetinhas. Porém, os papéis já foram todos, né? Agora as canetinhas devem ter uns resgates ali ainda. É isso aí, Davi. Então, o garotão... Olhando assim pra ele, a gente diz assim... Não, é um... Normal, né? Você vê o Davi assim, assim, é um garoto normal. Hoje ele tá calminho, né? No outro vídeo ele tava mais agitado, né? Ele é medicação, né? Porque tem que dar, né? A crise é aquela de gritar, se bater, tapar os ouvidos. O cabelo dele tá grande assim. É porque, realmente, quando a gente vai cortar, é uma luta cortar o cabelo. Ele diz que a máquina incomoda, né? Aí, eu evito passar um tempo assim, né? Eu deixo pra... Porém, eu não tô conseguindo, né? Não tô conseguindo nada. É, mas com Deus a senhora vai conseguir. É isso mesmo. Sozinha não, mas com Deus consegue. É isso mesmo. Então, pronto. Vamos encerrar o nosso vídeo aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe, gente. Obrigado pelo carinho nos assistir até aqui. E tchau, né, dona Xaninista? Tchau. Tchau, meu povo. Tchau, Davi. Tchau. Muito em breve a gente espera voltar aqui, trazendo boas notícias. Deus quiser. Fala. Ele quer falar sobre o estúdio, né? O estojo, é? O estojo, é? E o caderno. E o caderno. O que é que tá acontecendo, Davi? Tá tendo material? Não. Vai falar. Assim, só as canetinhas, os lápis de cores e a caneta e lápis de escrever. A mochila, eu já tenho todos os livros da escola também, só que pra mim tá faltando dois cadernos, um caderno de português e o de matemática pra eu usar de matéria, pra eu usar a grise normal sem arame, pra eu usar na escola que a professora pediu. Só que até agora, a minha mochila não teve dinheiro pra eu poder comprar o meu caderno, meus dois cadernos de português e de matemática e o meu estojo pra eu guardar minhas canetinhas. Porque as minhas canetinhas, meus lápis, eu tô guardando no saquinho das canetinhas onde elas ficavam. Mas assim, eu não tenho, gente, não é porque eu sou desleixada, não, é porque realmente o dinheiro que eu recebi agora eu paguei a consulta do Davi, porque tem que ser pago pra poder pegar as receitas dele e o médico ver os exames que ele tinha pedido. Aí é por isso que ele não tem ainda. A senhora recebe Bolsa Família? Recebo. Foi justamente no dia que eu recebi a oficina, um retorno só, deixei lá, uns 500 reais. 500 reais a consulta com o doutor Cícero lá na IT+. Ou seja, recebeu, mas já foi só praticamente pra entregar pro exame. Eu entreguei todinho, foi, eu entreguei todinho, não deu nem pra comprar. Eu ia comprar logo a Rita Linda, fazer só um retorno só também, mas não deu. Não deu, porque lá eles não dão direito a retorno, a consulta do TEA, né, que é o autismo, não tem direito a retorno lá. Até o retorno tem que pagar. Tem, porque a gente foi dia 25 de junho, dia 25 de julho, nós voltamos de novo, aí eu paguei. Só que aí eu disse a ele, que agora, infelizmente, eu não ia ter como não, né? Porque já tem, eu tenho essa viagem de Fortaleza, aí quando eu venho de Fortaleza, ó, eu compro o shampoo da Mirella, eu compro o óleo que ela passa no corpo e compro um tipo um creme que passa sendo os cotovelos e mais assim, onde fica seco. Aí eu, o material Deus proverá, eu sempre falo isso, Deus abençoe, só diga assim. A Mirella também tá sem material escolar? Tá, só tem só a mochila e o caderno que ficou do ano passado, sabe como o caderno dele são uma matéria pouca? Tá tipo maguinho, né? Mas o Davi é porque a professora perde esses cadernos por conta do arame, que o arame machuca, né? Principalmente o Davi, que o Davi, eu não sei como é, antes eu não entendi o autismo, tô entendendo agora. É como se ele não sentisse dor do todo isso, sabe? Aí a professora disse que agora é um caderno sem arame. É sem arame, aquele escarpeio de burro sem arame. Eu comprei dele já. Pronto, é. Esqueci o nome agora. Broxura. Pronto, é isso mesmo. Aí Deus vai prover, né? O que eu peço a Deus todo dia é a saúde deles, né? E eu fico muito preocupada mais nos exames dele, aliás, nos remédios dele e o da Mirella o colírio, né? Porque eu tenho medo de faltar. Então tá aí, pessoal, né? Quem puder ajudar o Davi e a Mirella, que estão precisando aí de materiais escolar, né? Tchau.